E em Montes Claros, a Polícia Militar procura por um homem suspeito de assaltar uma loja de conveniência de um poço de combustíveis ontem. Esse aí, ó. Foi na Avenida Coronel Luiz Maia, no bairro Sintra. Segundo a PM, a funcionária do estabelecimento, de 34 anos, contou que estava no caixa quando o suspeito entrou no local de capacete e apontou a arma. Ó, o criminoso levou, ó lá, está com a arma na mão, mostrou para a moça e ele levou cerca de 200 reais em dinheiro. O homem fugiu numa moto e até o momento não foi identificado nem localizado. É aquele negócio aí, tenta uma vez dar certo, tenta duas dar certo, na terceira dá errado, aí é preso, vai mais um para o presídio, hein, superlota os presídios. Os caras não estão nem com nada, é por isso.